Olá pessoal, hoje é isso aqui para mais um vídeo super legal. Vocês lembram que no vídeo das roupinhas que eu ensinei aqui no canal, eu prometi para vocês que se vocês quisessem e pedissem nos comentários, eu ia ensinar como você pode personalizar uma boneca normal em uma popstar. Legal né? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar isso para vocês. Gente, olha que lindo que ficou as minhas popstars. Olha só essa do meio, que linda gente. Olha o cabelo dessa diva, olha só gente, que lindo, cheio de mechas rosa e roxa. Eu já ensinei aqui no canal como fazer essas mechas do cabelo da boneca de várias formas diferentes. Vou deixar aqui no final do vídeo o link para vocês assistirem. E olha que estilo essa calça rasgada dessa popstar. Muito estiloso né? Essas blusas e essas saias eu já ensinei para vocês no vídeo das roupinhas. Também vou deixar o link aqui no final para vocês assistirem. Aqui eu usei esse pano rosa que ele é liso e como a gente queria uma coisa mais brilhosa, mais estilosa, e a gente não tinha um rosa assim brilhante, a gente pegou lantejou-los e colou. Ficou muito legal. Olha só como dá para você personalizar. Se o seu tecido que você escolher para fazer também não for assim brilhante, você também pode colar lantejou-los. Essa calça aqui já é de um tecido mais brilhante. E ficou muito legal, olha o microfone. E essa aqui já tem o cabelo rosa tá gente? Eu não pintei, eu ganhei ela já sim. E aí eu achei super legal. Essa aqui, ela não vai ser popstar, não vou deixar ela assim. Mas só foi com as outras peças de looks né? Que eu tinha feito para as minhas popstars, eu e a minha mamãe, que nós quisemos colocar nela para vocês verem né? Gente, isso aqui não é uma meia calça tá? É só aquelas meias grandes, olha só. Elas pegam só até aqui. Muito legal né? Estiloso. Ficou muito fofo. Então, olha só que variedade de looks. E se você quer uma saia e uma blusa estilosa dessa, então já assista o vídeo que eu vou deixar aqui no final. O look delas, é assim, você, para você fazer mesmo assim, criar sua popstar, você pode pegar uma boneca qualquer, como eu coloquei aqui, nessa e nesta outra. Uma boneca normal. E eu só fiz mechas no cabelo dela. E deixei com lápis de cor, canetinha, giz de cera, muitas coisas. Eu ensino para vocês mais detalhadamente num vídeo que eu já falei para vocês. Então, eu quis colocar assim um look mais estiloso, que as popstars são bem estilosas né gente? Então, façam aí a sainha e a blusinha. Eu coloquei um calçado normal né? Um sapatinho da Barbie. Bem bonito e chique. E geralmente elas usam assim colares né? Chiques, gargantilha. Então aqui eu coloquei essa gargantilha preta. E esse outro colar aqui, para ficar bem estiloso. Olha só, ficou muito. Aqui, essa gargantilha aqui pretinha, é uma tirinha só assim, bem fininha, de pano. Essa outra aqui, é que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Olha que legal. Vou ensinar essa calça. E também, eu já ensinei esse fone de ouvido. Vou deixar também aqui no final do vídeo. Aí, eu só peguei e coloquei o microfone. Então, eu vou ensinar para vocês como é que eu coloquei, tá? E gente, eu também vou ensinar essa meia super chique. Que você pode fazer com qualquer material, até com meia mesmo né? Tule. E fica muito legal também. Então, dá para você personalizar qualquer boneca, para ela virar uma popstar. Para fazer a nossa calça, nós vamos primeiro fazer uma folha, para a gente fazer o nosso molde. Então, a gente vai pôr a nossa boneca assim, com a perna aberta. E com o lápis, a gente vai ir marcando aqui do lado, contornando aqui do lado, com meio centímetro mais ou menos de distância. Olha só aqui. Deixe aqui assim, meio centímetro só, tá? Porque ela tem que ficar bem justinha. Até aqui assim, na cintura. Aí, depois, nós fazemos um risquinho nessa parte e vamos contornando também com meio centímetro de distância. Então, gente, olha só como ficou. Ficou desse jeito. Aí, agora, a gente vai dobrar aqui nessa parte, ó. Aqui, que termina o nosso desenho. Assim, ó. Dobrou a sua folha. Aí, agora, a gente vai recortar assim. Prontinho. Já recortei. E aí, desdobrando o nosso molde, fica assim. Pode parecer grande, só que vai ficar muito bom, ok? Então, agora, nós vamos pegar o nosso tecido, que tem que ser ou malha ou lycra. Tem que esticar, ok? Vamos dobrar assim de novo. E dobrar um pedacinho assim, ó. Deixar essa parte dobrada pra cá. Assim. Aí, nós vamos deixar essa parte aqui que dobramos, o molde, pra cá. E vamos colocar assim, ó. Aqui vai ficar a parte aberta e aqui a dobrada, tá? Aí, se você achar que precisa, você prende com dois alfinetinhos. Um aqui e um aqui, pra ficar mais fácil de cortar. Aí, você corta e depois faz esse mesmo processo mais uma vez. Depois que você corta, fica duas partes assim, olha. Aí, nós vamos pegar e se o seu tecido tiver o lado certo e o lado do avesso, você vira do lado certo. E passa a cola aqui, ó. Nesta parte, nessa beiradinha aqui. Toma cuidado pra não ficar nenhum lugarzinho sem cola. Só até aqui. Essa parte aqui não, ok? O meu não tem lado certo. Os dois lados são iguais. Então, não vai ter problema. Aí, você passa aqui e cola assim, ó. Assim, certinho. E essa outra aqui também. Passa a cola aqui. E eu vou usar a cola de silicone líquida. Prontinho, ó. Tem que ficar os dois lados coladinhos assim. Prontinho. Depois que ela estiver bem sequinha, nós vamos vir aqui, ó. Virando, desvirando aqui pro lado certo, né? E se precisar, a gente pega uma agulha de crochê pra ajudar a gente aqui, ó. Mas aí, é super fácil você ir com o dedo assim também. E aí, vamos virar as duas. Desvirei as duas. Aí, agora, a gente abre assim, ó. Pra ficar mais prático. E vamos passar a cola aqui, ó. Nesse ganchinho aqui delas. Aqui, ó. Nessa parte. Aqui, ó. E vamos colar as duas. E depois, a gente vai vir passando cola aqui. E colando assim, ó. Junto. E depois, do outro lado também. Deixa secar bastante. Então, pessoal. Olha como ficou. Ficou desse jeito, ó. E olha só que jeito fácil de fazer uma calça. Se você quiser, pode deixar ela assim. E fazer mais. E aí, você pode usar pra outros looks das suas bonecas. Fica muito legal, olha. Mas, como é de uma popstar. Se você quiser fazer uma calça daquelas Destroyed, né. Que é assim, toda rasgada. Então, você vai vir aqui como a colagem dela é aqui no meio. Você pega assim a parte da frente. Pra não cortar, né. E vai dando uns picotes assim, ó. Cortes grandes, ó. Como este aqui. Eu já dei uma perna. Olha como fica legal. E agora eu vou dar na outra. Quando vestir, vai ficar mais legal ainda. Então, olha que legal, gente. Que ficou essa calça nela. As pernas dessa boneca são daquelas, assim, de borracha, sabe. Então, elas... Eu tive que fazer um pouquinho mais largo. Eu tive que medir numa que também tem a perna, assim, mais grossa. Pra ficar, assim, melhor nela. Essa aqui já é aquelas que tem as pernas, assim, normais, né. De plástico, assim. Então, ela é até mais fina, assim, a calça. Ficou muito legal nela. Olha que chique, gente. Ai, eu adorei essa calça. Ela já tá com o seu look aqui. E aí, pode ter dois looks na sua popstar. Aqui, não sei se dá pra vocês repararem. Mas eu colei uma lantejoula pra ficar buntinho também. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer este microfone fone. Como eu falei pra vocês, eu já ensinei o fone de ouvido. Olha só. Aí, você vai lá no vídeo. Faz o seu fone. E aí, nós vamos pegar mais um pedacinho, assim, de araminho de pão. Ó, esses, assim, que são encapadinhos. Pega. E se o seu tiver bem, assim, todo torcidinho. Você arruma ele, assim, ó. Pra ficar bonitinho. Aí, você vai pegar um pedacinho, né. Colocar aqui, assim, ó. Abrir aqui uma parte dessas, assim. Dessa parte vai ficar no ovinho da boneca. Abrir, colocar assim. E ficar segurando. Aí, você vai vir na boneca. Colocar o fone nela. E vai medir um tamanho bom que fica, assim, dobrando ele pra chegar aqui, assim, ficar um pouquinho na boca da boneca, ó. O meu tá um pouquinho grande, aí eu vou cortar. Olha só, mais ou menos, pra vocês verem. Nessa outra aqui, onde tem que ficar. Aí, eu vou recortar. E na pontinha, gente, eu vou colar essa bolinha michuruca aqui, ó. De EVA. Quanto menorzinha você conseguir, melhor vai ficar, ok? Aí, você cola na pontinha do negocinho aqui. Você cola na frente, ó. E depois, você cola aqui, ó. Dentro dessa parte, onde vai ficar no ouvido da sua boneca. Pra ficar bem resistente. E eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho. Olha como ficou o fone de ouvido com microfone, ó. Ficou assim. Ficou muito legal. É super fácil, né? Os fones de ouvido que eu ensinei no vídeo do fone de ouvido com o celular. Eles tem o fio que liga no celular. Aí, é só você tirar. Então, pra fazer esta meia aqui, ó. Super linda. Essa aqui é de tule. Olha que legal. Do mesmo jeito que essa aqui, ó. De malha, essa aqui. Você vai vir, assim, na sua malha, no seu tecido que você escolheu. Dobrar um pedaço, assim, né? Pegar a perna da boneca e colocar assim, ó. Desse jeito. Assim. Assim, ó. Assim. E você vai só recortar, assim, ó. Desse jeito. De forma que fique, tipo assim, ó. Um caninho comprido, assim, mais fininho na ponta, ó. E a costura, ou colagem, fica atrás aqui, ó. Nesse aqui, a mamãe costurou a mão mesmo. Mas também pode ser na máquina. Só porque é tule, né? Mas se for malha, aí, você pode costurar e também colar. Depois que você cortar, fica assim. Dobradinho. Aí, é só você colar aqui nessa parte aberta, né? Deixar o buraquinho aqui. Pra enfiar a perna da boneca. E depois você, que estiver bem sequinho, você vira do outro lado e é só vestir na boneca. E, desse jeito aqui, dá pra fazer qualquer tamanho, qualquer tipo de meia pra boneca. Até aquelas curtinhas. Fica bem legal. Olha só, gente. Depois que você cola e vira, fica assim. Você põe na boneca, fica muito legal. Se você quiser, pode colocar um enfeitinho aqui atrás. Olha que lindo que ficou esse. Eu não sei o nome desse enfeite, mas a gente achou aqui em casa e colocou e ficou muito fofo. Eu adorei. Além de você fazer pra poder colocar nos looks das suas pop stars, você também pode usar pra compor vários looks das suas outras bonecas. Então, gente. A calça eu fiz outra aqui. Se você quiser, você pode deixar ela assim também. Fica muito bom pra colocar em outros looks também. Aqui em cima, geralmente fica um pouquinho largo assim. Aí na parte de trás você pode dar uma apertadinha. Essa aqui, eu gostei tanto dessa rasgada que eu vou rasgar também. Então, pra fazer as gargantilhas é super fácil. Aqui eu tenho vários exemplos e esse aqui eu fiz agora. Olha só, eu usei lasteque, mas você também pode usar uma fitinha de cetim, só amarrar assim no pescoço da boneca. Olha essa que legal também. Aqui eu usei lasteque duplo, ó. Pra ficar um pouquinho mais grossinho. E aqui nós temos um pingentinho assim, bem pequenininho. Olha essa que legal. Tem mais de um pingentinho. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que coloca. Bom, eu fiz isso aqui com lasteque, né? Cortei um pedaço, uma tira. Enfiei uma miçanguinha. E depois, aqui em cima, eu dei vários nozinhos pra não sair. E ainda, pra garantir, peguei um pouquinho de cola de silicone e colei. Então, pra pôr na sua boneca a gargantilha, você põe assim, né? Como estica, o lasteque. Fica parecendo um colar. Se você quiser, pode ser um colar também. Deixa eu ajeitar aqui. O nozinho tem que ficar pra trás. Aí você vai pegar e dar a volta assim. Pela cabeça da boneca. E trazer aqui. Aqui. Pra frente. E olha só como fica legal. Essa aqui ficou muito bonita também, né? Aí fica parecendo que são dois colar. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Ensinei pra vocês todas as coisinhas que eu fiz pra deixar as minhas bonecas se transformarem em popstars. E agora, é só vocês ficarem ligadinhos no canal que eu vou fazer um palco. Que tal? Pra elas fazerem as apresentações delas, os shows. Vai ficar muito legal, né, gente? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ai, gente. Ficou muito legal. Um, dois, três e... Vamos cantar um pouco, pessoal. Que estou sendo quem eu sou. Dou tudo de mim. Ops. Pera aí, amiga. O quê? Você só canta essa música. Então, vamos cantar outra. Bom, eu não lembro outra. Aqui estou, sendo quem eu sou. Dou tudo de mim. Sei o que quero. Tchau. 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 Obrigado.